E agora, para encerrar o boletim de hoje, a gente vai falar sobre as aberturas dos Jogos Olímpicos em Paris nesta sexta-feira, que antes de começar, foi marcada por chuva, ataques ao sistema de trens de alta velocidade e reforço na segurança. Pois é, esses ataques prejudicaram as principais linhas que conectam Paris ao resto da França e a países vizinhos, afetando cerca de 800 mil pessoas. As investigações concluíram incêndios criminosos. A Eurostar, que opera o serviço ferroviário pelo canal da Mancha entre Londres e Paris, informou que as viagens foram interrompidas e que os trens estão sendo desviados pela linha clássica. A ministra do Esporte da França condenou o ataque e disse que está trabalhando para garantir o transporte das delegações. Apesar dos problemas no sistema ferroviário, a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris foi mantida, começou às duas da tarde no Rio Sena. Você pode acompanhar o react das repórteres Ana Beatriz Martins e Nicole Diniz aqui no YouTube. E por lá, mais de 45 mil... Eu vou abrir aqui na matéria. Mais de... Só informações sobre a abertura para vocês verem. Conforme as autoridades, mais de 45 mil policiais, 10 mil soldados e 2 mil agentes de segurança privada destacados, atiradores de elite estão posicionados em prédios e telhados e drones vigiam o local.